Um pouco tempo atrás Davi estava lá pastoreando, na sua casa estava, só para localizar vocês, na sua casa estava tendo um dos maiores eventos de Israel, que é, Deus tinha escolhido um, que foi Samuel, os filhos de Gessé, esse, ah é, pegou o primeiro, bonitão, lindo, alto, não, não é esse, segundo, ah esse é de bom aspecto, não era esse, sete filhos, Deus falou, não é esse, Samuel falou, não é esse, então Deus não falou comigo, para eu ungir alguém, que importância a família estava dando para Davi, irmãos? Davi já era um jovem, não é? Mas que importância estavam dando a Davi? Se vai ser eleito o rei de Israel, Davi tinha que estar na mesa também, ele estava lá pastoreando as ovelhas, Samuel falou, mas espera aí, tem alguma coisa aqui, está me deixando encafifado, não tem mais filho, que Deus mandou nessa casa para ungir o rei, que ele tem escolhido o segundo do seu coração, ah, tem mais um lá, talvez, não é provado, a Bíblia não diz, mas talvez, Davi seria filho de uma prostituta com o seu pai, então por isso que ele era um pouco mais rejeitado, assim, Deus gosta de usar aquele que vem com a vida toda enrolada, não é irmão? Deus gosta dos enrolados, porque é aí que ele cresce, aí que Jesus cresce, ele falou, eu vim para os doentes, não para os sãos, quanto mais bomba, melhor, aí, ninguém vai sentar na mesa, enquanto esse menino, moço não chegar, chegou Davi, ah, chamaram lá, ele veio com o cheiro do campo, o cheiro da ovelha, e não deu tempo de tomar banho para sentar na mesa, aí Deus falou, é esse aí, que maravilha, não é irmão? Diz que ele foi ungido, Saul ainda era rei de Israel, Saul ficou endemoniado, ficou perturbado, saiu da presença de Deus, você fica perturbado, e quando ele foi ungido, Deus se apoderou dele, olha a palavra, você já sentiu isso, em alguma hora da sua vida espiritual, em algum lugar, pregando para alguém, é uma coisa impressionante, Deus possuiu Davi, e tinha um dia que Davi estava lá no campo, já ungido, que veio o leão, e pegou uma das suas ovelhas pela boca, e correu, ele correu atrás, pegou o leão pela barba, rasgou o leão no meio, não era criança, rasgou a criança, o leão no meio, e tirou da boca do leão, veio um urso também, ele pegou o urso, matou o urso, e livrou as suas ovelhas, irmãos, que força descomunal Deus nos dá, eu já vi gente levantar, uma perua come sozinha, mulher, quando lá em Curitiba, ficou a roda de trás, já para cair no abismo, lembra Alberto? Alberto lembra, ficou para cair no abismo, e todo mundo no sufoco, todo mundo comigo, ia desabar, ia matar-se, a irmã foi lá, falou em nome de Jesus, tirou a perua, irmão, sozinha, estou falando de Deus, estou falando de Deus, esse Deus que habita dentro de você, está aí dentro, quando você falar com Ele, preste atenção, a tua mente, vai junto com a tua palavra, não deixe a tua palavra ser uma coisa, a tua mente desligada daquilo que você está falando, põe a tua palavra junto com a mente, eu sei que, sempre havia guerra entre os filisteus, mas os filisteus levavam vantagem, porque tinha gigantes, os gigantes, era um para dez, um para vinte, as lanças deles, varava já três, quatro homens, era muito disforme, então os filisteus se engabavam, Davi pegou e foi espiar a guerra, foi espiar o irmão dele, e falou, o que você está fazendo aqui, você gosta de aparecer, você quer o que, não é? Ah, vim trazer uns pães, alguma coisa para vocês comerem, é, eu sei porque você faz isso, gostava de uma guerra, ele falou, mas o que está havendo? é, o gigante lá está desafiando, todo dia o gigante sai, e fala assim, Israel, não tem homem aí? Não tem macho aí? O diabo às vezes nos zomba da tua cara? Você não ouve às vezes? Hã? Tem macho aí? Tem homem aí? E ele começou a olhar, e ninguém desafiava o campeão dos filisteus, Davi falou assim, peraí, quem que é esse incircunciso, que ataca os exércitos do Deus Todo-Poderoso? Olha só, incircunciso não tem parte com Deus, quem é ele? Quem é esse incircunciso aí? Eu vou enfrentar esse cara aí, será que ele foi, que deu na telha? Não deu na telha, irmão, é impossível, em relação ao gigante, ele nem era homem de guerra, Davi, Davi apenas tinha um alforje, onde ele punha algumas pedras, e tinha um tipo de estilingue, da época, eu vi isso em Israel, na primeira vez que nós fomos, irmão, o cara fez um teste, é impressionante, ele põe, vai, se tiver um pelo de cabelo lá embaixo, ele acerta, foi lá em Betânia, mas quem é Davi? Aí chegou no ouvido de Saúl, tem um rapaz aí que diz que vai enfrentar, é você? Como que as pessoas te olham, não é? Não é? novo, bonito, jovem, formoso, tinha bom porte físico, mas, o cara, não, não, põe nele, põe o capacete, não, põe as coisas todas, o peitoral, põe também o pé, põe a espada, grana, dá uma andada a ele, e fala, não dá não, isso aqui não dá não, tira de mim, eu não vou conseguir, mas porque você quer enfrentar ele assim, não, você não sabe em que nome que eu vou, ele falou, tira de mim Saúl, tira de mim, eu não consigo, eu não consigo, deixa eu, o que você vai fazer? Só espera um pouquinho, manda o campeão deles, dos filisteus, está no campo lá, a torcida deles do lado de cá, nossa do lado de, daqui, e os outros do lado de lá, fala para eles esperarem um pouquinho, que eu vou num ribeiro aqui, num riozinho aqui embaixo, e foi no rio, uma, duas, três, quatro, cinco pedras lisas, pôs no alforje, na sua bolsinha aqui, pegou o seu alforje, e foi com o seu cajado, irmãos, para que ele pegou cinco pedras? como Deus é maravilhoso, e nos dá coisas, antes de nós usá-las, mas um tempo, você vai usar aquilo, que você tem, você vai lá, para que Deus me deu isso? para que eu falo várias línguas, está ali, há, quantas línguas você fala? quatro, está quase perto de Davi, quatro, cada uma dessas é uma pedra, você vai vencer com elas, ah, para que eu tenho mais, é o mercado, o mundo está mudando, daqui a pouco não tem mais emprego, é robô, que está partindo para isso, eles querem chegar, a robotizar o mundo inteiro, para que o mundo inteiro, dependa do Estado, vai chegar um tempo assim, vocês sabem, na era do anticristo, que não está longe, você tem alguma coisa, que Deus te deu, e você perguntou, por que que me deu isso? se ele te deu, espera, você vai usar em qualquer momento, mas eu pergunto, ele pegou cinco, sabe o que ele lembrou? os filhos teus, tem cinco gigantes, não tinha um só, tinha cinco, mas ele falou, espera aí, eu peguei cinco, vamos já antecipar, vou vencer ele com uma, será que ele pegou cinco, porque se ele erra a primeira, ele dá a segunda, se ele erra a segunda, dá a terceira, se erra a terceira, a quarta, se erra a quarta, vai na quinta, não irmão, ele foi para campo, querendo já matar, os cinco gigantes, se os cinco aparecessem lá, ele derrotaria todos, eu estou falando de Deus, alabar e alabar, ele foi para derrotar os cinco, não vou deixar não, mas apareceu um só, ah, só eu aqui dou conta, o campeão, o campeão dos três deus, ele foi para derrotar os cinco, ele vai para campo, você pensa em que ele falou, primeiro você, não, ele já foi de encontro, ele pegou, o Golias se aquecendo, o Golias estava lá, apontando as coisas, armadura, pegando a lança, a lança irmão, era de um peso astronômico, espada assim, não é? Ele foi de encontro, você não vai fugir mais do inimigo, você vai encarar ele, é pedrada nele, você tem pedra aí dentro, ah, meu amigo, ele sabe, é uma para um, eu não peguei cinco, para matar esse gigante não, peguei cinco, para matar os cinco, e se aparecesse os cinco, ele levantaria os cinco, irmãos, um homem com Deus, já é maioria, um homem com Deus, cheio do Espírito Santo, pode fazer maravilhas, você pode entrar no lugar, e transformar aquele lugar, vai haver muitos avivamentos, em todas as áreas, na área política, vai ter avivamento, irmãos, vai ter avivamento, vai converter gente, que você fala, não, esse não, Deus é Deus, ele é poderoso, ele vai transformar essa nação, porque ele ama o Brasil, e nos chamou, para o último avivamento do mundo, ele é poderoso, eu já passei, por alguns avivamentos locais, assim, nós cantávamos em, lá em Minas, não é Sete Lagoas, não é, famosa também, Lagoa da Prata, Sete Lagoas, no ginásio, eu deixei, meio estádio no chão, cheio do Espírito Santo, assoprava, que ele caiu, e caia, e vinha confessar pecado, e não sei o que, irmãos, as pessoas, não conseguiam, nas suas caravanas, chegarem no ônibus, elas caíam, na rua, na rua, caíam, precisava carregar, para o ônibus, cheio do Espírito Santo, mas onde estava, estava na rua, caído, cheio, irmão, na rua, de tanto poder, que aquele ginásio viu, voz da verdade, cantando, e eu ministrando, o estádio inteiro, em Minas, lá no Mineirão, turma subindo a escada, eu falei, quer ver, irmão, estava em, pegando fogo, aquele negócio do sopro, e eu fazia, a pessoa que estava subindo a escada, começava, falei, ixi, eu não vou fazer, mas ele vai cair de costa aqui, poder rolar, irmão, uma igreja batista, que eu fui, que se ouvia pernilombo, voando no culto, de repente, os batistas, indo tudo para o chão, e eu morrendo de rir, e eu, ah, que acaba morrendo, aí o pastor veio e falou, me dá isso aí também, o que é isso aí? Falei, poder, vai lá e faz, em nome de Jesus, aí ele ia, mas ele ia um pouco, assim, tímido, e, falei, irmão, faz com convicção, receba o Espírito Santo, aí eu dei uma ajudazinha nele, ele estava soprando alguém, faz, eu fiz assim, caiu, ele, rapaz, não é que dá certo, virou uma igreja pentecostal, no outro dia, irmão, apareceu um negão, meu amigo, já era forte, cabelo black power, subia mais ainda, entrou, estou cheio, escorpiões, falei, de alves cruz, sabe que eu tenho fé, mas quando você está cheio de Espírito Santo, você não tem medo, irmão, mas ele entrou, meu amigo, veio vindo, estou cheio de escorpiões, é, aqueles mesmo, carregados, não é, vindo da macumba, Zé Pilintra, Zé não sei do que, Zé da estrada, Zé, né, um bicho veio carregado, eu fui de encontro, falei, nome de Jesus, e o bicho pá, no chão, irmãos, ele vomitava, uma gosma, acho que o diabo estava na gosma, é, vomitou na gosma, mas ela não era uma coisa normal, no outro dia, esse cara estava vestido com terno, cortado o cabelo, quietinho no banco, ouvindo a palavra, eu falei, pastor, quem que é aquele lá, ele falou, aquele lá de ontem, você não conhece, cara, eu falei, não, era em Goiânia, eu não conheço, em Guapó, na cidade de Guapó, perto de Goiânia, falei, mas quem é ele, ex-estuprador, ex-assassino, ex-bandido, falei, ainda bem que se avisou agora, senão, será que eu ia? mas nós recebemos coisas, para utilizarmos depois, irmãos, se você passa alguns problemas, alguns desafios, algumas pressões, é necessário, que ela vai te dar, enfrenta um urso a cada dia, um leão a cada dia, isso vai te dando estrutura, moral, psicológica, e espiritual, e ele vai de encontro, e o gigante, ainda se aprontando, quem que você quer aí, e começou a xingar, de palavrão, os deuses, o nosso Deus, e todo Israel, todo o exército de Israel, eu venho aqui, você vem com pau, eu não sou cachorro, falava de cima, eu venho aqui, com espada, a espada do gigante, era brava, lança, escudo, capacete, tudo, e você aí, com essa coisinha, de estilinguinho, falou eu, vem em nome, do senhor dos exércitos, eu não venho no meu nome, vem em nome, do senhor dos exércitos, não é brincadeira não, ele pôs a pedra, essa aqui é para você, Golias, os outros quatro, eu deixo para depois, rodou, é fantástico, o jeito que ele, e soltou, vamos passar em câmera, câmera lenta, vamos em câmera lenta, a pedra está aí, para você ver bem, o gigante lá, pôs, mãos, a pedra, encravou, ela, olha a força, da pedra, eu posso falar, a pedra era Cristo, encravou, no único espaço, que tinha entre a cabeça, caiu, não morreu, Davi subiu em cima dele ainda, gostoso, gordão, pegou a espada dele, a cabeça do seu inimigo, que, fugiram os filisteus, fugiram, mas, sempre teve guerra, eles tinham gigantes, eles tinham uma família, de onde vieram os gigantes, muitos falam, que foi daquela relação, dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, não é, certo, mas tem essa tese também, que vieram muitos gigantes daquela, daquele relacionamento, ver com quem você vai casar, agora, a vida continua, ele pegou essa pedra, tirou da cabeça, do, gigante, minha tese, foi lá no ribeiro, e fez, um já foi, tá, eu vou devolver todas as pedras, eu quero falar para vocês, que você vai devolver todas as pedras, para o ribeiro, porque cada pedra, você vai matar um leão, você vai matar um gigante, da sua vida, não sei o que que é, coisa particular, coisa que você não sai, coisa que você luta, tua particularidade, cada pedra, você vai, você vai vencer, se vai devolver para o ribeiro, uma já foi, tem quatro, Davi andava aquele alforja, ou guardava em casa, e agora irmão, ele pegou cinco, para matar os cinco, ele pegou os cinco, para matar os cinco, está lá guardado, o símbolo Deus deu, falou, são cinco, pega cinco, é uma para cada, você tem uma pedra, para acabar com o inimigo, às vezes você tem três pedras, você não sabe, Jesus tinha cinco pães, e dois peixinhos, cinco pães, aqueles cinco pães, sustentou, quinze mil pessoas, cinco pães, talvez, quem nasceu no dia cinco, está bom então, você nunca mais vai esquecer, essa pregação, quem nasceu em maio, que é o quinto mês, também não vai esquecer, vamos abrir agora, a vida rolou, eu não posso ter pego, à toa, cinco pedras, tudo que você passa, vou falar uma coisa, tudo, tudo, tudo que você passa, não é em vão, nem a coisa ruim, nem a coisa ruim, vai na minha, está te preparando, para algo extraordinário, faz você abaixar a bola, mexe com o seu emocional, mexe com o seu caráter, mexe com a sua personalidade, mas ele está te preparando, para algo sublime, para a vitória, para matar os cinco, eu tenho mais quatro pedras, e foi no reinado de Davi, que aconteceu isso, vamos agora para 2 Samuel, 2 Samuel, 21, Glória a Deus, Deus está conosco, Deus está conosco, abriram, 21, 15, de 2 Samuel, tiveram mais os filisteus, uma peleja contra Israel, mais uma irmão, e desceu Davi, e com ele, os seus servos, tanto pelejaram, contra os filisteus, que Davi, se cansou, quem já cansou, na caminhada espiritual aqui? Agora que eu levantei a mão, vai todo mundo, vai, você cansa, não quer dizer que você pare, não quer dizer que você desiste, desista, você cansa, mas esse cansaço, está mexendo com você, porquê estou cansado, se Deus é a minha força, porquê Deus está cansado, porquê está mexendo com você, Ele está se preparando para algo melhor, Ele está, fazendo a escultura sua de novo, está arrumando o vaso, está rachado às vezes, que está quebrado às vezes, mas nós somos imparáveis, nós pegamos cinco pedras nos chechos, eu e você pegamos cinco, tem que matar os cinco, Davi se cansou, e Isbe Benobi, que era dos filhos do gigante aí, veio outro, Golias já era morto, veio Isbe Benobi, irmão dele, o peso da lança, tinha trezentos ciclos de cobre, você imagina, para carregar um negócio desse, precisa ser muito forte, e singia, ele tinha uma espada nova, e este intentou ferir Davi, olha aí irmão, quantas vezes a gente pode estar, pode ter estado, num perigo, onde Deus nos livrou, ah é agora, porém, Abisaí filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o Filisteu, e o matou, e o matou, e Abisaí falou assim, ô Davi, nunca mais você vai sair conosco, olha que maravilha, que delícia irmão, que fofo, olha que fofo irmão, é igual a vocês, vocês não me amam? Eu sei que me amam, então os homens da vida, eles juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, você não vai sair, porque eu não quero que apague a lâmpada de Israel, que é você, ou a lâmpada, que ilumina, que dá entendimento, e aquele gigante, esbibenob, morreu, Davi foi até sua casa, abriu o seu, sua bolsinha, pegou mais uma pedra, e foi no ribeiro, ficou só nisso, mas eu peguei cinco, a vida vai te mostrar, a hora que você vai usar, essa pedra que você tem, não esquenta não, vamos ver, o segundo já foi, segundo não, o terceiro, não é? Ah, o segundo, teve o Golias, teve esses bibenob, e agora aconteceu, depois disso, os 18, que houve em Gobe, outra peleja, contra os filisteus, então, se pecai, o Zatita, feriu a Safi, outro gigante, que era dos filhos, do gigante, feriu, e matou, no reinado de Davi, Davi foi até o ribeiro, e fez, pegou mais uma pedra, vai pegando a pedra, e jogando no ribeiro, irmão, que a vitória é sua, está me ouvindo? A vitória é sua, mas, houve outra peleja, 19, o Belemita, feriu o Golias, não é aquele Golias, é o mesmo nome, mas é o outro gigante, de cuja lança, lança, era haste, como órgão de tecelão, que eles faziam aquele slam, sabe aquela máquina, eles tinham uma máquina rápida, era muito grossa, não é? aquele, aquela lança, mais um, que Davi falou, feriu? quem? ah, o Golias também morreu, ele foi lá no ribeiro, e joga a quarta, mas Deus, completa sempre a obra, ele começa, e aperfeiçoa, ele não te deixa, no meio do caminho, ele não falou, que era assim, e vai fazer a sábado, se ele falou, que era assim, é assim, se ele falou, cinco, os cinco, vão morrer, não sei quando, que forma, em que guerra, no seu reinado, Davi, você pegou a cinco, como símbolo, e houve ainda também, o vinte, outra peleja em Gat, onde estava um homem, de alta estatura, maior ainda, do que o normal, esse era o maior, que tinha em cada mão, seis dedos, imagina, seis dedos, e em cada pé, outros seis, quer dizer, vinte e quatro, por todos, e também, esse nasceram, do gigante, isso aqui, era um inferno, esse aqui, era um inferno também, e xingava Israel, todo dia, porém, Jônatas, filho de Simeia, não é aquele Jônatas, que Davi amou, irmão de Davi, o feriu, é mais um irmão, que vai para o brejo, ele foi lá, só tinha mais uma pedrinha lá, foi no ribeiro, glória a Jesus, devolveu a cinco, você vai devolver, as cinco pedras, para o ribeiro, vai, a cada vitória, você vai lá, e deposita lá, falta mais isso, minha família, minha esposa, meu filho, meu irmão, enfim, algum problema, solucionou, glorifica a Deus, vai no ribeiro, estes quatro, diz o 22, nasceram ao gigante, engate, caíram pela mão, de quem? pela mão, de quem? e pela mão, de seus servos, porque ele pegou, cinco pedras, porque Deus te dá, antes, de você exercer, autoridade, sobre elas, ele nos traz coisas, você fala, da onde apareceu isso, da onde veio, da onde veio, tanta força para mim, para eu, para mim não, para eu falar, desse jeito, com a pessoa, pregar o evangelho, na faculdade, falaram lá, não me intimidei, levantei, eu não vim do macaco, eu não vim do macaco, eu sou a imagem e semelhança, do Deus vivo, levanta na faculdade, e peita irmãos, aleluia, porque cinco pedras, porque tinha cinco gigantes, e se os cinco estivessem lá, no dia que Davi, foi enfrentar o Golias o primeiro, os cinco morreriam, mas Deus quer nos dar vitória, como um processo, ele não dá os cinco, de uma vez, é um processo, às vezes doloroso, às vezes ameniza, às vezes doloroso, porque eu tenho que passar por isso, eu sou crente, eu sou cheio de Espírito Santo, eu não erro, eu sou a favor de Deus, irmãos, é normal, é normal, só está te amadurecendo, você tem que virar gente, para vencer o gigante, tem que virar gente espiritual, amém, ele está com vocês, então a cada gigante, você fala, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, qual é o nome? Jesus! Qual é o nome? Jesus! Qual é o nome? Jesus! 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 Jesus!